E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é pra quem tá buscando um suco super diferente. Tá curioso? Então deixa o play rolar. Que venda mesmo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal, já deixa o seu like e um comentário que ajuda muito na divulgação desse vídeo. E fica até o final que tem muita dica boa, prosa e coisa das leiras. Então vem comigo na descrição. E é muito simples pra você fazer esse suco. Você vai precisar de todos os ingredientes e colocar no liquidificador. Um pouco de água e gelo. E aí E aí E aí E aí E aí Mas Rafael, você não descascou os ingredientes? Eu não descasquei, porque na casca é onde contém o maior número de nutrientes. Então faz com a casca e depois penera, como eu fiz no vídeo. E lembrando, vai fazer com a casca, lava bem. Tá bom? Esse aqui é o suco. Rápido, 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 rápido. Detox. Gente Isso é ridículo, sabe? E eu sou ridículo? Ridículo com a... Se você tomar esse suco, você vai ficar tipo coringa, né? Suco do coringa. Tinha que chamar suco do coringa. É que você não tá ouvindo a cara dela. Ela tá parecendo coringa aqui atrás da câmera. A lingona tá... Tá tudo vermelho. Na hora que for peneirar, não passa a colher que nem ele faz. Quase rasgando a peneira, porque daí cai um monte de farelinho. Dá só uma batidinha na peneira ou passa só de leve a colher, que daí não fica esse monte de farelo, né amor? Vamos reagir a este suco. Vamos dizer... Vamos lá! Primeira vez tomando o suco detox. Nunca tomei isso aí. Tem cheiro de cenoura. Mais cheiro de cenoura de tudo. Dá uma... As faras lá na boca. Não, dá pra tomar. Claro que dá. Eu também, é gostoso. Você tomou? A Lohan não quis aparecer hoje na câmera, gente. Então vamos comprar ela pra fazer aquela receitinha vegetariana do hambúrguer de feijão. Só quem segue a gente lá no Instagram vai saber sobre esse hambúrguer de feijão. Inclusive tá lá nos destaques. Você pode fazer por lá, mas aqui vai ter as dicas dela. Né amor? Você colocou no destaque? Coloquei no destaque. Ah, porque eu não coloquei. Tá no destaque lá, gente. Se você já quiser fazer lá o hambúrguer de feijão, tem como. Mas aqui ela vai passar dicas e vai conversar com o pessoal. Ou vai ser eu que vai fazer. Ela vai falar assim. Não, faz você. Eu vou te passar dicas e você faz. Suco detox. Não é detox isso aqui, né? O que é que são detox? Olha amor, eu não estudei sobre as propriedades que tem aí, então não posso falar. Esse suco é bom pra visão porque tem cenoura. Ah, amor, pelo amor. Ela adora que eu falo isso, gente. Tchau, tchau, vai. Dá pra tomar, dá pra tomar. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também compartilhe com um amigo. E siga a gente lá no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. Porque eu posto stories diariamente. E fora isso, vem comigo. Eu não descasquei. É porque nas cascas das... Nas frutas não é só fruta.